Olá, amigos, queridos, gente querida, irmãos, irmãs do meu canal, do canal Tudo Pela Verdade. Sejam muito bem-vindos, mais um vídeo aqui gravando pra vocês. E já quero começar a ler uma passagem bíblica pra contar, né, pra falar sobre esse vídeo aí, pra falar sobre o que eu encontrei, né. Algumas fotos, ops, caiu, peraí, só um minutinho, gente. Falha técnica, como eu falo pra vocês, eu não edito, não faço cortes, faço outros tipos de edições, mas cortes eu não corto nada, não. Então, eu encontrei algumas fotos aqui, quero falar sobre isso, quero ler uma passagem bíblica também. E logo após a vinheta, a gente vai conversar sobre as fotos que eu encontrei quando eu era obreira. Muito bem, gente, voltando aqui, você que caiu de paraquedas nesse canal, eu sou uma ex-obreira do sistema religioso universal, meu nome é Flávia Almeida, esse canal é o canal Verdade que Liberta, fui obreira por um bom tempo, saí, voltei, saí de novo e voltei como membro. Por último, foi onde eu descobri a verdade. Por que eu voltei por duas vezes? Porque eu não sabia a verdade dessa instituição, que eu não considero mais igreja. Quando eu descobri a verdade, eu passei a entender o que é de fato e não volto mais. Não voltei e não volto, já tem três anos que estou fora do sistema, continuo cada vez mais firme no que estou descobrindo a cada dia que passa, é tanta coisa que a gente fica até assim, ó. Se bem que eu já nem me, como se diz, eu já nem me assusto mais com tanta coisa que a gente vê. E assim, que as pessoas não enxergam, né, assim como eu era. Mas eu não julgo nenhuma delas, porque eu fui assim, né, primeiro vamos tomar o nosso cafezinho, né, antes que eles friem. Pra gente ler aqui a palavra e falar sobre essas fotos que eu encontrei. Como vocês sabem, eu estou de passagem aqui na casa da minha mãe, estou passando uns dias e aqui improvisado, estou na cozinha dela. Tomando um café e me lembrei, né, eu estava procurando ali, mexendo em umas fotos. E encontrei, como eu já tinha prometido em outros vídeos, que eu iria mostrar essas fotos, que eu iria encontrar, porque eu não sabia nem onde é que estava, pois eu mudei de Goiânia, moro em outra cidade agora. E eu larguei muita coisa pra trás, né, muita coisa se misturou, muitas coisas eu joguei fora, outras não. Sabe quando você vai guardando assim, você vai deixando, não importa pra você, ou importa, ou... Às vezes não importa, você guarda ali e deixa lá. E foi o que aconteceu com essas fotos, né? Fez parte da minha vida, foi um momento da minha vida que eu tinha uma inocência muito... Ai, gente, eu não gosto nem de lembrar, mas eu preciso lembrar, porque eu tenho o objetivo de passar pra vocês a verdade. É por isso que eu lembro com pesar, né? Mas ainda bem que eu passei por isso, pra poder contar aqui pra vocês toda a verdade que eu descobri. E, diante disso, eu quero ler pra vocês, segundo Timóteo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro. Antes disso, gente, deixe seu like, se inscreve no canal, tá bom? Não posso esquecer de falar isso, sei que isso é chato, mas eu preciso falar, porque quanto mais pessoas se inscreverem no canal, no meu canal, melhor é propagado, me ajude a propagar essa verdade. Te peço encarecidamente, o YouTube, ele tem burlado, ele não tem mostrado meus vídeos pras pessoas que são inscritas no meu canal. Você que é inscrito no meu canal, peço que verifique as suas notificações, peço que verifique se você realmente está inscrito ou não, se você tem a notificação ativada, o sininho, pra que você não perca nenhum vídeo, nenhuma novidade, nada. Porque, assim, eu vou lembrando as coisas, porque foram muitos anos, e também tem muitos anos que eu não frequento esse lugar, esse lugar. Então, puxando o HD aqui, gente, não é fácil, não. Tem que ser aos poucos, com o tempo. A gente vai vendo as coisas e vai lembrando o que passou, e a gente vai colocando aqui. E ainda tem os relatos das pessoas, as coisas que vão acontecendo no dia a dia, a gente vem e comenta. Então, vamos continuar aqui. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu só vou ler esse versículo. Por favor, peço que vocês leiam todo o capítulo, pra que você entenda todo o contexto, pra que você não fique preso a mim aqui, e pra que você não fique preso também somente no versículo. Mas eu vou ler só esse versículo, porque eu quero explicar pra vocês, eu quero mostrar pra vocês onde eu quero chegar. Eu até anotei aqui esse versículo. Quando eu encontrei essas fotos, que eu vou colocar aqui, eu vou ir passando aqui no vídeo, mas eu tô com elas aqui. Eu já tirei foto delas, e já coloquei aí no vídeo, vocês vão estar vendo, enquanto eu vou estar falando, vocês vão estar vendo. Algumas fotos, poucas que restaram, não sei onde foi parar as outras. Essa daqui, que tá bem apagadinha, foi quando eu cheguei. Aqui na minha mão tá ruim, mas eu vou colocar aqui, pra que você veja com mais clareza, mais ou menos, porque não teve como... Aqui foi em 96. Foi a primeira, um dos primeiros momentos que eu estive na Universal. Eu tinha 15 anos, eu estou com 40. Eu tinha 15 anos, quando eu... Essa obreira aqui, eu gostava demais dela. Ela é uma pessoa muito boa, que me ajudou muito. Existem pessoas boas dentro da Igreja Universal, tá? O que eu falo é da instituição, o que eu comento, são coisas, experiências que eu vivi, coisas que a liderança faz, e que não é correto, tá? Inclusive, essa questão do versículo aqui. Esse versículo, eles usam para manipular os obreiros. Para fazer o quê? Quanto mais obreiros, quanto mais voluntários, entre aspas, né? Porque o obreiro, ele é um voluntário, pra eles é melhor. Quanto mais, melhor. Porque quanto mais obreiro trabalhando de graça pra eles, e fazendo tudo errado, conforme a palavra que eles manipulam, que eles usam aqui versículos pra manipular, melhor pra instituição, porque a arrecadação vai ser maior, a quantidade de pessoas vai ser maior, que vai estar vindo, né? Quanto mais obreiros trouxerem pessoas, mais arrecadação vai ter na instituição. Então, esse versículo, ele me marcou muito quando eu era obreira. Não sei, você escreve nos comentários, você que já foi obreiro, que já foi pastor. se você foi pastor, você também passou pela fase de obreiro, você sabe o que é isso. Obreiras, você que está no CPO ou esteve, né? CPO, hoje em dia é CPO, mas antes, na minha época, não tinha CPO, não. Você ficava na evangelização, e aí ia passando, ia trabalhando, e aí, simplesmente o pastor te levantava ali, né? E falava que era o Espírito Santo que estava te levantando. Enfim, a dislexia chegou e eu esqueci o que eu estava falando. Eu já falei isso para vocês, né? Quem não me conhece e está chegando agora no meu canal, eu tenho TDAH, eu tenho transtorno de dislexia, eu tenho dislexia, então, às vezes, eu estou falando, eu me perco porque eu falei e isso é muito complicado para mim, já sofri muito com isso, já sofri bullying, já sofri muitas dificuldades, inclusive na obra, inclusive nessa questão da Bíblia, né? Porque eu tinha que procurar me apresentar como obreiro que maneja bem a palavra do Senhor, que maneja bem a palavra da verdade, porém, procura saber se esses obreiros, se os obreiros sabem manejar bem essa palavra, de fato. Você pode contar nos dedos, porque a maioria não tem tempo para isso, para manejar a palavra da verdade, fora que a verdade para eles é outra, não é essa, não é a que a gente está descobrindo agora, da graça, verdadeira graça, então, assim, eu não tinha tempo para manejar a Bíblia, eu não era, eu não era uma obreira provada, mas para, nessas fotos aqui, parecia que eu era uma obreira provada, parecia, vou colocar aqui, ou aqui, não sei onde que vai estar aparecendo, na hora da edição é que eu vou colocar, então, parecia que eu era uma obreira provada, abençoada por Deus, sim, eu tinha muita pureza de coração, eu tinha muita vontade de ajudar, eu tinha muito amor ao próximo, mas só isso não bastava, eu tinha que ter o manejo da verdade, eu tinha que ter o conhecimento da verdade, coisas que ali não existem, coisa que sinto muito, você que é obreiro, você que foi, você que é, não temos esse conhecimento, eu não falo só por mim não, porque eu conheço vários que nem a palavra de Deus não leio, porque é tanta obrigação, é tanta carga, é tanta função, é tanta coisa, é tanta evangelizar e trazer, pô, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro, que você lê versículos isolados, você fica preso à palavra do bispo, você fica preso aos programas do bispo, ao universo, ao não sei o que, às novelas, que eles manipulam também, então sim, é muito complicado, sabe, é muito complicado, então eu só queria mostrar para vocês, porque falaram aí, né, contra fatos, não há argumentos, falaram aí que eu, não, nunca fui obreira, que eu estou querendo ibope, que eu estou querendo isso, querendo aquilo outro, eu não preciso disso, gente, eu estou aqui por um chamado de Deus, porque eu tenho certeza que poucas pessoas têm essa coragem que eu estou tendo, poucas pessoas têm essa disposição que eu tenho para vir aqui, contar para vocês e falar, eu gosto de passar para vocês a verdade, eu sinto dentro de mim a necessidade, quando eu não faço algum vídeo específico, fica martelando dentro de mim, vai lá e faz, faz esse vídeo, você tem que fazer, nananã, então, então eu acabo não fazendo, eu acabo, perdão, eu acabo fazendo uma hora ou outra, às vezes eu demoro, às vezes eu fico enrolando, aí eu penso, eu preciso fazer, enquanto eu não faço, eu não sossego, esse é o próprio Espírito Santo dentro de mim, e aí vem pessoas e fala, você não tem o Espírito Santo, quem é você para falar se eu tenho ou se eu não tenho, quem sou eu para falar se você tem ou você não tem o Espírito Santo, ou se você teve um encontro, ou se você, quem sou eu, quem é você para julgar as pessoas, pare com isso, você não sabe o que é o íntimo de uma pessoa, nós, eu não sei o que é o seu íntimo, eu não sei o que é que você vive no seu íntimo, no seu quarto, no seu quarto, aqui tem uma passagem bíblica que fala sobre isso, entre no seu quarto, alguma coisa assim que eu não me lembro, mas entre no seu quarto, fale com Deus, dobre os seus joelhos, porque naquele momento ali, é o momento que você tem mais intimidade com Deus, então é só você e Deus que sabe, eu não sei de nada, eu não sei se você tem um encontro, olhando para a sua aparência, eu não sei se você tem um Espírito Santo ou não, mas basta que eu discorde desta instituição ou fale qualquer coisa que venha contra o que eles falam, que aí eles já falam que eu não tenho Espírito Santo, e as pessoas também fazem isso aqui no meu vídeo, porque são manipuladas por eles, então eu só queria mostrar esses vídeos e dizer o tanto que eu era inocente nessa foto, o tanto que eu acreditei nessa instituição, eu me doei, esse uniforme em si, ele foi caríssimo, esse uniforme foi caríssimo, porque aqui tinha o que? Tinha um laço que era desenhado, escrito universal, não sei quem se lembra desse laço, desse uniforme, na época eu achava lindo esse uniforme, mas aí tinha a blusa branca, tinha que colocar uma outra blusa por dentro, tinha o jaleco, tinha a calça e tinha o de saia também, tinha uma saia que eu não tenho foto com essa de saia, o de saia tinha meia calça, tinha anágua, tinha bermuda, tinha o sapato, nessa época a gente podia comprar bermuda, anágua, essas coisas por baixo, essas peças íntimas, a gente poderia comprar em outros lugares, nessa época, agora até onde eu vi no site, tem tudo no site e você tem que comprar tudo na própria fábrica da igreja, para que eles arrecadem mais ainda, sapato, tudo, tudo é comprado ali e fica caríssimo, eu estou por fora do valor atualmente, mas eu tenho certeza, já vi vídeos aí do Marcelo Roque onde ele fala dos valores, não me lembro que agora eu não me recordo de ser que é bem caro, não é barato um uniforme desse e você é voluntário, você é escravizauro, como diz, né, você é um escravo daquele lugar e você fica lá comprando, aí você compra um uniforme caríssimo desse e você tem que participar da Fogueira Santa e você tem que participar dos propósitos e você tem que fazer isso e você tem que fazer aquilo e você, X e Y e etc, você vai ler a Bíblia, você, isso e outra coisa, se, se os obreiros fossem aprovados de fato e de verdade e lêssem a Bíblia e manejassem a palavra da verdade como diz aqui, não teria nenhum obreiro para contar a história nessa instituição, porque o que lê a Bíblia de fato e de verdade, ele se liberta, o que lê essa palavra que de fato e de verdade como está escrito, ele se liberta, ele não precisa estar lá seguindo ordens de liderança, ordens malignas, porque são ordens de hipocrisia, são ordens que só beneficiam a liderança desse lugar. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, até o próximo vídeo, espero que tenha falado tudo, tenha mostrado toda a verdade, tá? E que Jesus te liberte, você que ainda está nesse sistema, tá? Mande seu depoimento, mande seu relato, que eu vou fazer, eu vou ter o maior prazer em contar o seu relato aqui, não vou te identificar se você não quiser, tá bom? Se inscreve no meu canal, ative o sininho, comente, curte, compartilhe, vamos propagar essa verdade que liberta. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!